Boa noite, bem-vindo ao primeiro episódio do programa Uma Investiga, um espaço para dar a conhecer o trabalho realizado por investigadores e alunos, bem como a envolvência com o tecido económico e social da região. Neste primeiro programa, vamos conhecer o Centro de Tecnologias para a Qualidade de Vida da População da Madeira. Vamos conhecer projetos que utilizam a tecnologia para a reabilitação de doentes, vítimas de acidentes vasculares cerebrais, ou mesmo para ajudar a lidar com a perda gestacional precoce. A tecnologia revela-se cada vez mais uma ferramenta fundamental na melhoria da qualidade de vida. Na Universidade da Madeira, existe um grupo multidisciplinar que pretende aliar a neurociência, ou seja, a parte da ciência que descreve o estudo do sistema nervoso às tecnologias e saúde. Vários investigadores procuram encontrar soluções para pessoas com necessidades especiais. Um dos exemplos é a realidade virtual para o treino cognitivo após AVC em atividades da vida diária. As ferramentas interativas treinam a recuperação motora, por exemplo, de um braço afetado pelo AVC, como também tratam os déficits de memória, linguagem, funções executivas e atenção. O cenário virtual utilizado neste método passa por exemplo por uma ida ao supermercado. A reabilitação cognitiva no domicílio é outro dos projetos. São usados módulos de inteligência artificial de forma a garantir a monitorização remota e permitir que os profissionais de saúde forneçam terapia de reabilitação cognitiva personalizada de longo prazo e em casa. São criadas tarefas nos domínios da atenção, memória, funções executivas e linguagem. Desta forma é possível acompanhar a evolução do paciente após auto-hospitalar. Um outro projeto fornece soluções de reabilitação motora para pacientes vítimas de acidente vascular cerebral. A interface cérebro-computador recorre a novas tecnologias a fim de superar limitações. Há um impacto socioeconómico positivo. O sistema de neuroreabilitação de AVC, aumentada por realidade virtual, permite novas soluções personalizadas e ao domicílio, reduzindo a carga financeira do sistema de saúde. A realidade virtual adaptativa é também um recurso para lidar com a perda gestacional precoce involuntária. O apoio psicológico profissional para a perda gestacional precoce muitas vezes é escasso. Este projeto pretende colmatar uma lacuna fornecendo uma intervenção personalizada e especificamente direcionada para o luto peri-natal. Neste primeiro programa temos quatro convidados em estúdio. Sérgio Bermúdez, professor associado da Universidade da Madeira e co-diretor do Centro de Tecnologias para a Qualidade de Vida. E ainda a professora Mónica da Silva Cameirão, professora no Departamento de Engenharia Informática. Contamos também com a presença de Ana Lúcia Faria, professora no Departamento de Psicologia e Jean-Claude Fernandes, médico-fisiatra no Serviço Regional de Saúde. Agradeço a vossa presença neste primeiro programa dedicado à investigação científica. O professor Sérgio começava por si e por nos explicar também o objetivo deste centro tecnológico, o que é que se pretende, pretende-se melhorar a qualidade de vida da população e de que forma? Obrigado, antes de mais pelo convite. Este centro é o resultado de um trabalho que a Universidade e o Césarão estão já a fazer há perto de 10 anos, não é? E um veículo que o que pretende fazer é tentar alinhar da melhor maneira o que é o trabalho académico, investigação nesta área, depois com a prática clínica que vem realmente a dar resposta a necessidades reais que nos encontramos no dia a dia no nosso Serviço Regional de Saúde. O grupo surgiu há quanto tempo? Este centro surgiu há quanto tempo? Foi formalizado no junho passado, mas vem a dar resposta, portanto, a uma parceria já de uma década entre o Césarão e a Universidade. Portanto, precisávamos de um veículo que conseguisse organizar e veicular o trabalho conjuntamente e o centro, basicamente, é a culminação dessa integração de esforços entre o Césarão e a Universidade. Senti de alguma forma que havia a necessidade de potenciar as tecnologias na área da saúde? Acho que tem um potencial enorme. Muitas vezes não conseguimos chegar a todas as partes e a tecnologia pode ser sempre uma ajuda para os profissionais que hoje em dia cada vez temos mais exigências sobre eles, temos mais pacientes, temos mais doentes e temos que dar uma resposta pronta e melhor. Acho que as tecnologias podem ser um bom apoio. Muitas vezes associamos os videojogos a algo negativo, a uma dependência. Neste caso, há aspectos positivos que são realçados nestes projetos? Sim. Quais são? Claramente. Nós utilizamos os videojogos em vários aspectos. Um deles, nós vamos procurar tecnologias de baixo custo que são desenvolvidas para videojogos, como, por exemplo, sensores de movimento tipo Kinect, sensores de equilíbrio, etc. E damos a volta os sensores e os tentamos aplicar a casos clínicos onde tem um fim terapêutico. Isso é uma vantagem, a utilização destas tecnologias que são mais baratas, mas também o facto de que os jogos são motivantes e quando nós fazemos atividades contextualizadas numa tarefa que é agradável, motivante e faz sentido, como, por exemplo, a simulação de uma atividade que eu preciso fazer para me recuperar as minhas habilidades, isso pode fazer toda a diferença. O Sérgio é catalão. Esta ideia surge exatamente de onde? A inspiração veio de onde? É complicado dizer. Nós, a professora Mónica e eu, estávamos em Barcelona há 11 anos, mesmo laboratório, e nós começamos a trabalhar precisamente nesta ideia e foi lá quando nos reparamos que é isto que nós queremos fazer e, portanto, quando chegamos aqui a Madeira, já foi mesmo centrado na ideia de que temos que trabalhar nesta área aplicando as tecnologias, a saúde e nós começamos especificamente no caso dos ABCs, que é onde temos mais trabalho. E vamos exatamente perceber um desses projetos. A Ana Lúcia Faria, professora do Departamento de Psicologia da Universidade, tem desenvolvido projetos na área da reabilitação pós-AVC. Quero-me explicar como é que tudo isto funciona em termos práticos. Estamos a falar de jogos que depois têm uma implicação na recuperação do doente. De que forma? Sim, portanto, o nosso trabalho na área da reabilitação cognitiva foi um dos primeiros. Há 10 anos começamos a trabalhar, nomeadamente, na cidade virtual RealCity, que assemelha-se a um jogo. Portanto, as pessoas ganham pontos, têm um feedback na sua performance e desempenham tarefas que são motivantes e são simulações de atividades de vida diária com produtos portugueses, com cenários realistas. E, portanto, por detrás têm exercícios convencionais de reabilitação cognitiva que seriam feitos em papel e lápis de uma forma tradicional e, encobertos neste cenário de jogo, acaba por ter um impacto mais significativo na recuperação cognitiva, motor e funcional. Quais são as vantagens deste tipo de tecnologias em relação aos métodos tradicionais de recuperação? Portanto, nós fizemos um estudo onde comparamos métodos tradicionais com a realidade virtual e as pessoas referenciaram que sentiam-se mais motivadas para fazer o treino em realidade virtual. Portanto, acaba por ser mais motivador e, no caso do AVC em particular, nós adaptamos a interface com o computador para que as pessoas, mesmo que tenham uma diminuição de força num membro afetado pela AVC, consigam utilizar o computador para fazer a tarefa, algo que não seria possível com papel e lápis. E também temos uma maior transferência dos ganhos para a vida diária porque temos um treino com validade ecológica, um treino que utiliza elementos do dia a dia das pessoas, portanto uma maior transferência para o seu cotidiano. Já vimos que são jogos, aparentemente comuns, mas há aqui especificidades que têm em conta. Estamos a falar de ferramentas que são adaptadas para este tipo de população. De que forma? Portanto, nós envolvemos no processo de concessão da UIA City mais de 100 pessoas que tiveram um AVC e cerca de 30 profissionais do Serviço de Medicina Física e Reabilitação que participaram no processo de desenvolvimento da ferramenta. Portanto, não foi algo feito de qualquer forma, portanto nós tivemos em conta estes stakeholders para o processo de desenvolvimento e tivemos em conta aquilo que era o expertise clínico dos profissionais e aquilo que era o feedback dos pacientes para desenhar a ferramenta e torná-la capaz de se adaptar ao perfil cognitivo da pessoa e ao desempenho que a pessoa vai tendo ao longo das sessões. Portanto, se as pessoas têm um desempenho abaixo de 50%, vamos a dizer, diminuímos a dificuldade, se mantiver o desempenho ou aumentar a sua performance, nós aumentamos a dificuldade e isto vai permitir que a pessoa esteja num flow, esteja motivada porque o desafio está adequado àquilo que ela precisa, seja a nível da atenção, da memória, funções executivas, linguagem. No seu caso, são dois projetos que estão a ser desenvolvidos? Posteriormente, há a BIA City. Portanto, a BIA City está no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, na Casa de Saúde de São João de Deus, na Casa de Saúde Câmara Bastana. Portanto, houve uma transferência deste conhecimento para a prática clínica. No entanto, a falta de recursos humanos para levar a cabo as intervenções e dar uma resposta adequada às necessidades levaram também a que se pensasse numa ferramenta que levasse a reabilitação para o domicílio. E aqui temos uma ferramenta que se chama Neuro AI Rehab, AI de Inteligência Artificial. Portanto, usamos modelos baseados em Inteligência Artificial para melhorar ainda mais este processo de personalização do treino cognitivo para os grupos das pessoas e à distância. Já temos neste momento a terminar o primeiro estudo de caso com esta ferramenta, em que nós monitorizamos a performance da pessoa em casa, que faz o treino com a ajuda do familiar. Nesta primeira fase é um processo híbrido em que nós fizemos duas sessões presenciais, uma de psicoeducação para o processo de reabilitação e uma presencial com a plataforma de treino cognitivo, para garantirmos que a pessoa conseguia utilizar, juntamente com o familiar, e agora temos as sessões em casa e até agora os resultados estão a ser positivos, está a correr bem. Já voltamos a falar de resultados e todo o projeto que está a ser desenvolvido. Para já a Mónica Camarão também está ligada a um outro projeto, na área da perda gestacional precoce. De que forma é que a parte tecnológica pode também nos ajudar do ponto de vista psicológico? De várias formas, e principalmente no contexto deste projeto, é realmente permitir ter uma ferramenta que realmente possa dar apoio, neste caso neste projeto exploratório estamos a focar nas mulheres, que possa levar apoio a mulheres que passaram por umas perdas gestacional precoce. E porquê? Porque tanto nesta situação como em várias relacionadas com a saúde mental, um dos grandes problemas é a falta de recursos para dar resposta a estas situações. Num questionário muito recente que fizemos, temos mulheres que passaram por uma perda gestacional precoce e tentávamos medir a incidência de sintomas de stress postraumático, depressão, ansiedade, os quais são consideráveis. Além disso, perguntávamos se tiveram, se lhes foi fornecido apoio psicológico, se lhes foi dada essa opção. E uma esmagadora porcentagem de 88% diz que não lhes foi fornecido qualquer apoio psicológico. Portanto, aí é uma das grandes mais-valias onde este tipo de tecnologia pode ser útil porque permite poder levar algum tipo de apoio a pessoas que passam por essa situação. De que forma é que se materializa este tipo de apoio? É criado também um programa específico ao nível tecnológico? Como é que tudo acontece? Sim, neste caso, portanto, queremos desenvolver um protótipo de realidade virtual em que tem um conjunto de módulos que se baseiam naquilo que é feito na prática clínica tradicional, mas adaptado um bocadinho à especificidade da tecnologia, onde abordamos temáticas como a psicoeducação, para as pessoas saberem quais são os sintomas típicos e normais de sentir nesta fase. A parte da validação da perda, que é algo que é muito recorrentemente uma queixa de mulheres que passam por isso. Não se dá valor à perda, mas a perda existiu, este bebê existiu, portanto, há trabalho feito nessa hora, nessa temática, permitindo, por exemplo, a realização de rituais, que é um bocadinho, como é que eu posso um bocadinho honrar a memória daquela gravidez, daquele bebê e, portanto, as pessoas falam muito de querer criar, por exemplo, um jardim, de plantar uma árvore, portanto, eles podem fazer isso em realidade virtual, podem enviar mensagens, escrever cartas sobre a sua experiência. Temos outro módulo sobre parte da partilha social, a perda institucional ainda é vista como um grande tabu, as pessoas não gostam de falar disso, portanto, é dada também essa possibilidade e adaptação à vida normal pós-perda. Trabalhamos com isto em conjunto com uma equipa de psicólogos, que nos estão a ajudar a definir os conteúdos e a ideia depois de ter uma ferramenta, de certa forma, autónoma, obviamente isso seria a meta a longo prazo, é uma ferramenta autónoma que passa por todas estas diferentes fases, que também são fornecidas em terapia convencional, que permite às pessoas de uma forma independente irem tendo esse apoio, esse é o grande objetivo deste projeto. Pela informação que tem o primeiro projeto, é um projeto pioneiro em Portugal nesta área da realidade alimentada. Sim, usando a realidade virtual e este apoio, tendo em conta que é uma área tão pouco abordada, sim, é bastante, é uma novidade. Sentia que havia uma lacuna nesta área. Sim, sim, e falando mesmo com conhecidos e o ponto de partida foi um bocadinho até fazer esse questionário, porque nós temos literatura internacional que nos diz que há uma grande incidência de impactos psicológicos que são desvalorizados, mas que têm uma grande implicação na vida destas mulheres. E nós criamos um inquérito online, que foi respondido por 875 mulheres em todo o território nacional, em que temos, por exemplo, a nível de ansiedade, sintomatologia de ansiedade, é 60% no primeiro mês, e ela não baixa ao longo dos anos, mantendo-se em 50%. Portanto, não é de todo negligenciável o impacto deste tipo de perdas. Portanto, há realmente a necessidade de dar resposta a esta temática. Jean-Claude é médico fisiatra. O que é que faz, no fundo, um médico fisiatra entre estes projetos tecnológicos ligados tanto à área dos acidentes vasculares cerebrais como também depois à perda estacional? No seu caso, creio, mais vocacionado para os AVCs. Qual é, no fundo, a sua missão aqui? Há uma ponte que faz com o Serviço Público de Saúde? Obrigado. Boa pergunta. Então, é assim, surgiu desde junho o Centro de Lifetech, que essencialmente tem dois polos. Um polo académico, centrado na Universidade, e um polo hospitalar. Portanto, a ideia é conjugar os conhecimentos das duas áreas. Portanto, aproveitar as duas instalações e aproveitar o conhecimento de ambos os lados. Claro, perante um problema, há várias formas de olhar para o problema. A ideia é que temos esta equipa, digamos, multidisciplinar, cada um com uma abordagem um bocadinho diferente. Portanto, e o nosso parte clínico, temos o doente perante nós, com um problema e com as ferramentas que tínhamos disponíveis. Agora, é uma questão de conseguir transmitir isto para a equipa académica, que também tem uma ideia sobre um problema que procura resolver. E, em conjunto, começamos a elaborar a tecnologia, que desta forma é feita a medida para as necessidades clínicas. Portanto, se podemos fazer a reabilitação sem este tipo de tecnologia, sim, mas não seria a mesma coisa. Portanto, tínhamos vários projetos na mesa. Agora, falamos sobre, por exemplo, na questão da interface cérebro-computador. E eu acho que este é um exemplo excelente de ver como é que a tecnologia possa ajudar na área da reabilitação. Como é que funciona esse processo de interface cérebro-computador? Estamos a falar de alguns sensores que são colocados no utente. Como é que isso se processa? Portanto, a interface cérebro-computador, digamos, quando vê os exemplos parece quase ficção científica. Agora, acima de tudo, utilizamos o campo eletromagnético colocado sobre o cura cabeludo. Agora, portanto, aquilo que é mais comum é utilizar um eletroencefalograma, que vai detectar as alterações eletromagnéticas que ocorrem com o pensamento. Portanto, essencialmente, conseguimos ler o que é que o doente está a pensar de uma forma simplificada. A PTDI pode utilizar esses sinais para o que quisermos. Portanto, podemos dividir isso em duas áreas. Uma, no qual a maior parte dos estudos existem, é utilizar aquilo como uma tecnologia assistível, um produto de apoio. doente. Se o doente estiver perante grandes déficits motores e não consegue ligar a luz, pensa em ligar a luz e o computador faz o resto. Agora, nós pensamos em outro tipo de abordagem. Tanto doente com AVC tem os seus déficits motores e o tratamento convencional é baseado em tratar prefericamente o que nós vemos. Se tem uma dificuldade em mobilizar o braço, vamos treinar, por exemplo, a postura para conseguir mobilizar melhor o braço. Vamos fazer mesmo o fortalecimento do mesmo. Mas se olhamos para a causa, a causa foi o AVC. O AVC, portanto, entopa um vaso no cérebro e morre, digamos, uma parte do cérebro. Agora, a ideia de utilizar a interface cérebro-computador aqui era criar um exercício mental de resíduo para desenvolver os neurônios ao nível cortical. Portanto, quando nós imaginamos o movimento, uma coisa interessante do nosso cérebro é que, de facto, conseguimos ativar regiões do cérebro parecidas como se estivéssemos realmente a fazer o exercício. Portanto, se não tivermos a tecnologia de interface cérebro-computador, podíamos perfeitamente criar uma sessão de terapia baseada nisso, mas seria um bocadinho estranho. Seria eu sentado aqui, o doente sentado ao lado, e eu digo, agora, imagina mecer o braço. Ficava o terapeuta em silêncio, o doente em silêncio, e ficava por aqui. A ideia de utilizar a interface cérebro-computador é que o doente tem um eletroencefalograma colocado sobre a sua cabeça, imagina o movimento, é detectado pelo eletroencefalograma, e depois aquilo é traduzido em movimento de uma verdade, num videojogo, em que o doente consegue visualizar o seu braço a mexer. Portanto, é a base de tudo o que tem a ver com a aprendizagem. É preciso ter feedback e ter este tipo de tecnologia que permite fechar esse loop. Estamos a falar de processos que, em regra geral, são lentos. Com a ajuda da tecnologia, podem se tornar mais rápidos? Quais são as principais diferenças entre este processo, do ponto de vista tecnológico, e depois, digamos, do ponto de vista tradicional? Há muitas diferenças? Não teria que era mais rápido. O processo não é mais rápido. O processo é mais interativo, digamos, permite abordar o problema de outra forma. A fisioterapia tradicional não é feita para estimular, diretamente, o córtex. O tipo de exercício que é feito é utilizar outras abordagens, tem a ver com o modo de desenvolvimento do sistema neural após uma lesão. Este é outro tipo de abordagem que não é utilizado convencionalmente. E podíamos lançar o argumento que não seria possível fazer este tipo de intervenção sem este tipo de tecnologia. Complementam-se, então? Complementam-se, perfeitamente. Professor Sérgio, como é que se mede, no fundo, a evolução do doente? É possível quantificar esta evolução, estes progressos que, apesar de lentos, vão acontecer no lume da vida? É possível, devemos, e é a nossa obrigação. E é um dos motivos principais pelos quais este centro existe hoje, que é o trabalho académico que se realiza na universidade. Tem que ser validado, mas nós não conseguimos validar isto nos nossos laboratorios. Tem que ir para o terreno. E lá no terreno temos que fazer estudos onde convidamos a pacientes a experimentar as nossas terapias, implementadas através da tecnologia, e também comparamos com pacientes que fazem a terapia convencional. E é a que nós conseguimos quantificar. Definimos umas métricas, o que é melhorar, o que é não melhorar, em que aspectos, parte motora, parte cognitiva. Temos umas métricas que conseguem avaliar isto, e depois comparamos estadísticamente se faz uma diferença, uma abordagem ou outra. E acho que é essencial, porque nós desenvolvemos tudo isto, mas se realmente não faz a diferença, não é para utilizar. E muitas vezes o que acontece é que pode fazer a diferença, em alguns casos, e temos que perceber que paciente é o que pode se ajustar melhor a este tipo de tecnologia. Porque, quero salientar isto, não existe uma tecnologia que resolva o problema. Estamos a tentar ajudar, mas, preciso ajudar, vai haver pacientes com perfis diferentes, que podem se beneficiar mais de uma configuração ou de uma abordagem tecnológica diferente que outros. O que é que dizem estes primeiros resultados, em termos comparativos? Portanto, nós, nos vários estudos que temos aqui, temos feito alguns estudos na vertente motora, por exemplo, com o projeto das interfaces cerebro-computador, lá temos visto que alguns pacientes conseguem ter uma recuperação por cima da média, outros pacientes não respondem tão bem. Em média, vemos que basicamente tem um impacto sempre positivo. Na parte da habilitação cognitiva, a professora Ana Lúcia vai conseguir dizer em mais detalhes, mas lá, sim, temos visto bastante impacto pela questão de transformar o treino, de ser uma coisa papel e lápis, uma coisa que faz sentido nas atividades da vida diária, uma coisa... Eu vou ao supermercado, na realidade virtual, depois vou ir na minha realidade. E lá, é que nós conseguimos realmente ver diferenças e ganhos funcionais, que realmente têm um impacto depois na sua atividade no dia a dia. Estamos a falar de quantos utentes neste momento estão a ser seguidos por estes projetos? Neste momento, provavelmente estamos a falar, podem ser, neste momento sequer perto de 10, podem estar envolvidos no estudo, mas no passado, nós já envolvemos mais de 200 pacientes, no design das tecnologias e também na validação. Portanto, cada passo que nós damos é um desafio, porque nós temos uma hipótese, achamos, porque a literatura diz, isto vai ser melhor. Damos este passo, implementamos, testamos. Uma vez fazemos isso, damos outro passo e estes passos incrementais, não é? São todos validados clinicamente. Portanto, temos vários grupos de pacientes que já foram envolvidos em várias fases dos projetos para validar o resultado final. Professora Ana Lúcia, falou há pouco que são criados cenários virtuais. Que cenários são esses? São cenários adaptados à vida real, o mais semelhantes possíveis? Sim, o mais semelhantes possíveis com a nossa realidade. Temos a simulação dos correios, do supermercado, da farmácia. Temos a simulação da própria casa, portanto, casa de banho, cozinha, com algumas sequências de ações na casa de banho, cozinha, sala de estar. E temos também algumas simulações de ambientes recreativos no parque, multibanco, portanto, para pagamento de contas, fazer cálculos. Quais são, no fundo, as mais valias de utilizar este tipo de cenários? Portanto, como já disse aqui... Na prática não há nenhuma compra efetiva, é apenas um treino, certo? É apenas um treino, não há nenhuma compra efetiva. Para que se perceba também lá em casa. Sim, sim, não há nenhuma compra efetiva, portanto, é apenas um treino que seria feito em papel e lápis, mas, neste caso, é feito em realidade virtual. Na linha com o que o professor Sérgio estava a dizer, relativamente às tecnologias adaptarem-se às pessoas, nós, quando desenvolvemos a Reacity, desenvolvemos uma plataforma de geração de tarefas em papel e lápis, com as mesmas tarefas que temos em realidade virtual, em papel e lápis, e comparamos nos estudos para ver as diferenças. E, efetivamente, nós tivemos mais ganhos na Reacity e, portanto, nas simulações de atividades de vida diária em realidade virtual e ganhos na área da funcionalidade, portanto, na diminuição da perceção do impacto dos déficits cognitivos na vida da pessoa e outras áreas da funcionalidade. No entanto, no estudo que fizemos com a população psiquiátrica, encontramos um resultado interessante que as pessoas que fizeram a intervenção papel e lápis tiveram uma melhoria, mais significativa, comparativamente com o grupo que fez realidade virtual, na qualidade de vida e bem-estar, portanto, em medidas de relações sociais e em medidas de meio ambiente, neste sentido de segurança, sentimento de segurança e proteção. Isto significa que, nesta população específica, o facto de fazerem uma intervenção papel e a pesquisa que exige maior presença do clínico, portanto, precisamos dar instruções, precisamos dar feedback. As pessoas beneficiaram desta questão da maior proximidade, comparativamente às pessoas que tiveram um treino mais independente, porque as pessoas, quando fazem o treino na realidade virtual, podemos ter duas, três pessoas ao mesmo tempo, porque é o computador que faz a adaptação do treino à performance da pessoa, o computador é personalizado e faz a adaptação sozinho e vai dando feedback sozinho e as pessoas tornam-se autónomas ao longo da intervenção a fazer o treino, portanto, têm menos contato com a pessoa. Portanto, as tecnologias também, portanto, cada pessoa tem a sua... temos que adaptar as tecnologias à pessoa e, neste caso, à população clínica. Em termos de resultados, o que é que há, neste momento, a destacar? A destacar, portanto, temos esta questão, portanto, na população psiquiátrica, temos este resultado interessante, mas já testamos também com pessoas com problemas associados ao álcool e temos ganhos maioritariamente, tanto nos AVCs como população ligada com problemas ligados ao álcool e população psiquiátrica. Os ganhos com, em realidade virtual, são em medidas muito importantes como a cognição geral, a velocidade de processamento, a velocidade com que pensamos, capacidade de visão executiva, as nossas funções executivas, capacidade de resolução de problemas, de cálculo, que são fundamentais não só para a recuperação cognitiva, mas também para quando as pessoas têm que fazer uma reabilitação motora, a melhoria de competências cognitivas vai potenciar também uma melhor reabilitação motora. No caso da perda gestacional, há também dados positivos, uma evolução positiva nas utentes? Neste caso, nós ainda não temos resultados sobre este projeto, o projeto está agora na fase de desenvolvimento, na fase de desenvolvimento do protótipo. De qualquer forma, nós esperamos que os resultados venham a ser positivos, porque também está a ser feito um grande esforço de integrar neste protótipo, não só aquilo que nos diz a literatura sobre métodos que são efetivos na ajuda à adaptação ao luto e à perda, como é, por exemplo, a questão da realização de rituais, comunicação, partilha social e etc. Como também aquilo que nós adquirimos através deste inquérito que eu já referi, em que perguntamos às pessoas um bocadinho as suas experiências, o que é que fizeram, o que as ajudou a lidar com a perda. Daí também veio um bocadinho a questão que falei há pouco, da criação de um jardim, de plantar plantas. Foi algo que sistematicamente as pessoas disseram que era algo que faziam para ajudá-las a lidar com essa questão, ou a escrita de poemas. Portanto, nós tentamos incorporar isso que obtivemos, não só da literatura, mas também das experiências reais de pessoas que passaram por isso. É isso que estamos a tentar incorporar. A nossa expectativa é que isso venha a ter um resultado positivo, mas ainda não temos resultados, porque estamos ainda na fase de desenvolvimento. Há pouco falava nas questões geradas também pela ansiedade e tudo mais. Mas que respostas dá a este projeto, a estas problemáticas? Que aspectos são mais tidos em conta no apoio ao utente? Isto, basicamente, quando eu falei de ansiedade, é um dos sintomas típicos que aparece associado à perda. Basicamente, os grandes quatro domínios que surgem são luto clínico, quando é normal passarmos por uma experiência de luto, passarmos por esse processo. Mas quando ele não evolui de uma forma favorável e começa a ser considerado que tem aspectos clínicos, então é aquilo que nós entramos no luto complicado. Há sintomatologia também de depressão, sintomatologia de ansiedade e de estresse pós-traumático. Aquilo que é mais habitualmente e mais persistente é a ansiedade. Nós categorizámos em que momento pós-perda estavam as mulheres. No primeiro mês, temos uma incidência de 65% da população que respondeu com sintomas clínicos de ansiedade. E mesmo três anos mais tarde, temos ainda 50% da amostra que refere que ainda persistem em sintomas. Também é bastante marcada a parte do luto, mas geralmente dilui-se ao longo do tempo. Depressão também diminui. Em estresse pós-traumático, também temos níveis de 30% e que mesmo três anos depois são 15%. Portanto, não temos realmente aspectos que vão ao encontro de cada um dos sintomas, porque eles são uma consequência da experiência da perda. Portanto, nós estamos a trabalhar na parte de adaptação à perda, porque isso depois idealmente fará com que todo o resto se resolva de forma natural. Fazia referência há pouco que ainda é um tema tabu, muitas vezes há algum receio em falar dele. Com esta plataforma, com a tecnologia, pode ajudar a contornar esse obstáculo a mais facilidade, digamos, em entrar em contato com o computador do que propriamente chegar ao plano de um clínico e expor a situação ou não? Sim, muitas vezes sim. Muitos utentes referem isso um bocadinho, não querem dar parte fraca, por exemplo, mostrar que têm a necessidade de apoio nessa área. Então, tudo fica muitas vezes no ambiente social, às vezes até no seio do casal, porque às vezes nem a própria família sabe dessa experiência, porque acho que é considerado como uma fraqueza estar a chorar, vai lá uma gravidez inicial, não é? E, portanto, sim, neste tipo de ferramentas em que as pessoas podem trabalhar no conforto do seu lar, por exemplo, sem estarem expostos, caso não se sintam confortáveis nesse papel, é-se claramente um dos aspectos em que também este tipo de tecnologias podem ajudar. Mas algo que não substitui o meio do médico? Não, não. Acho que isso é algo que é um bocadinho transversal a todas as tecnologias que estamos aqui a falar. Hoje, elas nunca pretendem substituir o psicólogo, o médico, mas sim dar ferramentas para permitir aos profissionais de saúde dar uma maior resposta quando realmente os recursos são limitados. e são fundamentais para termos sempre o papel, neste caso, do psicólogo, que pode, por exemplo, monitorizar à distância o que é que está a acontecer com aquele utente. Doutor Jean-Claude, há resultados já práticos da evolução dos pacientes, sendo que essa complementaridade de acompanhamento, tratamento, tem ajudado na recuperação de forma significativa? Sim, continuando. Quantos utentes é que acompanha atualmente destes projetos? É assim, tínhamos uma diversidade de projetos, portanto, colocar os doentes todos no mesmo grupo é um bocadinho diferente, é diferente se estamos a falar da reabilitação cognitiva, como a recuperação motora pós-AVCs. Há também projetos na mão sobre a reabilitação cardíaca e respiratória, também utilizando a realidade aumentada. Há trabalhos na área da demência. Aquilo que tem sido utilizado já fez a transição desde os estudos, desde a validação, com muito trabalho aqui dando a luz na área de criar o Rehab City e Rehab Task e o Rehab Task Generator. São todos instrumentos que ajudaram para complementar uma intervenção que criamos no hospital, que é a reabilitação cognitiva. Portanto, aquilo que era importante, aquilo, enquanto médico, eu percebi, era a necessidade de abordar o problema de déficit cognitivo. Portanto, vamos imaginar o doente não só após o AVC, como outros tipos de lesões encefálicas adquiridas, como o trauma timocrânio encefálico, no qual a pessoa tem este evento, que muda drasticamente a sua vida e fica como uma situação em que, no pleno século XXI, coisas simples, a pessoa estava com dificuldade de fazer, dificuldade na memória, dificuldade na atenção e, acima de tudo, o doente não percebia o que estava a passar. Então, com isso, depois vem um problema de gerir a própria emoção, porque a própria capacidade cognitiva estava afetada e, para lidar com as emoções, uma pessoa também precisa de uma certa capacidade cognitiva para o tal. Portanto, era importante criar uma intervenção que abordasse esse problema. Daí que foi uma motivação de criar a reabilitação cognitiva. E um dos motores por trás de criar a reabilitação cognitiva foi, especificamente, que andamos a trabalhar na área da tecnologia que ajudasse na parte da estimulação cognitiva. Portanto, na reabilitação cognitiva temos diferentes domínios que precisamos de resolver. Bem, precisamos de resolver a parte emocional do doente, precisamos de fazer uma avaliação cognitiva para o doente perceber em que domínios é que tem dificuldade e não basta uma noção básica que a parte da cognição está afetada, mas em como é que está afetada, em que domínios é que está afetada, até que grau é que está afetada, de importância de intervenção de neuropsicologia na área da reabilitação. Agora, depois vem a parte do complemento da realidade virtual. Como disseram-me muito bem, temos sempre o papel e lápis, que é o instrumento... É sempre a base. É o instrumento que é utilizado e está documentado como sendo eficaz. É aquilo que em todo o mundo, regra geral, se faz por um componente da reabilitação cognitiva que é a parte da estimulação cognitiva. Portanto, a questão deste projeto é permitido ter uma alternativa, um instrumento que é eficaz e foi validado aqui na região, que aquilo permite melhorar a capacidade cognitiva. E, efetivamente, nos doentes que temos tratados até agora, na sua maioria, é isso que verificamos. Portanto, temos um bom apoio por parte dos neuropsicólogos, são uma mais-valia. E, entre a avaliação inicial e final, aquilo que verificamos é na parte dos domínios cognitivos, que há uma melhoria quando utilizamos os testes neuropsicológicos, que são validados para os diferentes domínios. Sr. Sérgio, estes projetos e estas plataformas, como engenheiro saberá responder, estão adaptadas também a outros problemas na área da saúde? Já são pensados também nessa valência? As tecnologias que nós desenvolvemos, geralmente, temos um caso muito particular que queremos abordar, pode ser um déficit cognitivo pós-ABC, mas a natureza do déficit cognitivo pós-ABC, por exemplo, com um traumatismo craniano, não é tão diferente. E, depois, há muitas estratégias que são compatíveis, por exemplo, com a necessidade de estimulação cognitiva durante o processo de demência. Portanto, muitas das ferramentas que nós acabamos de desenvolver para uma população, acabam por ter uma certa capacidade de generalização, e daqui que nós depois podamos fazer pequenas adaptações e depois procurar outros públicos, algo, que possam se beneficiar destas tecnologias. Como estava a dizer, isto aconteceu no caso da reabilitação cognitiva e a estimulação para pessoas com demência. Existem apoios específicos para este tipo de tecnologia, apoios europeus, como é que tem garantido o financiamento? Há um acordo com o governo, com o Serviço Regional de Saúde, mas, fora isso, o que é que têm de conseguir em termos de financiamento para este tipo de projetos? Tudo o que até agora nós conseguimos fazer tem sido através de financiamento competitivo europeu e nacional. Isso quer dizer, nós, como uma equipa, identificamos um problema que achamos que, cientificamente, precisa ser investigado. Propomos uma solução teórica, que achamos que pode fazer a diferença, e trabalhamos numa proposta. Depois, estou candidatado a fontes de financiamento competitivas, que, basicamente, vão avaliar a nossa proposta, vão dar uma nota, e, em função da avaliação, nós temos financiamento ou não. Portanto, desde que nós começamos, no 2011, ou assim que conseguimos o primeiro projeto, nós temos sempre vindo a conseguir financiamento para desenvolver algumas destas ideias. Outras ideias não têm sido financiadas, mas, felizmente, nós temos tido um contínuo de financiamento nacional e europeu para desenvolver estas ideias. Há aqui algum custo para o paciente? Não. Em termos de pagamento? Não, não. Não é só questão... Por isso acho que é muito importante esta parceria com o serviço público. Porque uma das necessidades que todos nós sentimos é o trabalho acadêmico, que é financiado com dinheiro público. Não pode ficar numa gaveta, não pode acabar por ser desperdiciado e ficar nos artigos que têm muitas citações que subiu para os professores. Mas como que nós conseguimos que chegue e da melhor maneira? E achamos, de facto, que este centro consegue fazer a transferência a um custo muito reduzido, porque passamos dos projetos de investigação, protótipos, funcionais, validação e, nesse momento, a validação já é feita no serviço regional. Portanto, esse sistema, depois de ser validado, já pode ficar lá. E só depende, portanto, da prática clínica, da decisão de como e quando utilizar essas ferramentas que são disponibilizadas. Professora Ana Lúcia falou há pouco, um dos modos do programa, uma das referências do programa em termos de resumo, tem a ver com os custos que são baixos para o serviço de saúde. De que forma? Portanto, em termos de... Estas ferramentas permitem uma otimização de recursos, portanto, como eu disse, podem estar duas, três pessoas ao mesmo tempo a fazer um destes programas de reabilitação, otimiza bastante e otimiza também o próprio processo, porque se temos o computador a dar feedback imediato e a dar pistas quando as pessoas não estão a conseguir fazer a tarefa, portanto, temos uma otimização muito grande pela redução de recursos humanos necessários para, e no caso da reabilitação à distância, ainda é o melhor exemplo, nós temos aqui uma redução de custos também para o paciente em deslocações e para o próprio serviço de saúde, quando é o mesmo a assumir, portanto, as pessoas conseguem fazer em casa, com acompanhamento à distância, porque nós temos forma de acompanhar e estamos disponíveis para acompanhar perante qualquer dificuldade, portanto, é sem dúvida uma ferramenta de sucesso. Nós sabemos que o novo hospital terá menos camas, porque já estamos a pensar nesta perspectiva das pessoas fazerem os seus processos de reabilitação e de tratamento em casa, portanto, eu acho que este é um passo também para este futuro que é pretendido. Quanto tempo é que estes equipamentos são instalados na casa do paciente ou numa unidade de saúde, isso? Sim, através de um tablet, um computador, portanto, depende. Esta à distância está a ser feita com o tablet, portanto, o paciente leva o tablet, nós cedimos o tablet para que a pessoa leve para casa e faça as tarefas que lhe são, que estão personalizadas para ela. E poderá ter de fazer este acompanhamento durante quanto tempo? Há ideia? É variável? Nos estudos nós costumamos fazer cerca de 12 sessões, que têm duração mais ou menos de um mês, 3 vezes por semana, 30 a 45 minutos. Portanto, nos estudos aqui no hospital, a utilização já é personalizada pelo neuropsicólogo que segue a pessoa e determina, portanto, a frequência, a duração. Portanto, em termos de estudo, nós temos que fazer igual para todos, para depois termos resultados comparáveis e analisáveis, mas no serviço de saúde são os profissionais de saúde que estão no hospital que determinam a duração, a frequência. Professora Mónica, esta plataforma que está criada para a perda estacional pode no futuro ser aplicada a outras áreas? Está pensada também com essa valência? Pode. Neste momento está muito enquadrado na parte da perda estacional em termos dos conteúdos. Nós estamos a trabalhar com uma equipa de psicólogos para definir exatamente, por exemplo, na psicoeducação há todo um conjunto de mensagens que são dadas sobre quais é que são os sintomas esperados para quem passou por uma perda. Mas sim, mas pode facilmente ser adaptado para abordar com outras temáticas. De facto, estamos a fazer isto de uma forma em que possa funcionar como módulos que podem ser facilmente adaptados a outras situações. Portanto, sim, não exatamente como está, porque está claramente direcionado, neste caso agora, para a perda estacional, mas facilmente poderia ser adaptado para outra problemática. E para que se perceba, para quem está em casa, estamos a falar de plataformas que podem ser, por efeito, muito usadas no computador normal, num tablet ou não. Sim, de facto, isto que estamos a trabalhar agora é para funcionar sozinhos nos óculos de realidade virtual. Como aqueles que se compram para os jogos, portanto, aqueles que se chamam all-in-one, tudo num, que estamos a tentar desenvolver precisamente para este tipo de óculos para evitar a necessidade de existir um computador. Primeiro, para depois ser mais fácil levar isto para a clínica, é só colocar os óculos e começar a experiência. E também, como estamos a pensar, uma ferramenta que seria maioritariamente para ser usada em casa, achámos que era mais económico, com computador, e muito mais prático, assim, nessa forma. Portanto, os óculos de realidade virtual é o que nós estamos a desenvolver para este projeto. Doutora Jean-Claur, isto é mais um passo para a telemedicina, para o acompanhamento à distância. Teremos, no futuro, médicos cada vez menos presentes junto ao utente e acompanhar à distância. Do seu ponto de vista, será esse o caminho? É esse o caminho que já tem sido seguido e tem resultado. Por exemplo, não é o caminho que tínhamos trazido até agora. Não digo que não tenha eventualmente essa potencial, mas ainda não dirigimos os nossos esforços na área da telemedicina. Neste momento, são instrumentos que complementam o tratamento que está efetuado. Agora, é uma mais-valia ter esta parceria porque é um simbiose, digamos. Por um lado, a universidade precisa ter os seus projetos por motivos acadêmicos, para desenvolver a área de conhecimento geral para o mundo científico, em termos de publicação. Mas aquilo que procuramos é ter uma extra, que é possibilitar que a população de madeira consiga beneficiar com a tecnologia que é desenvolvida. Portanto, quando pensamos sobre, por exemplo, a estimulação com realidade virtual, é um tipo de tecnologia que se esperava num grande centro de reabilitação. Era um tipo de tecnologia que se esperava no estrangeiro, não se espera de uma ilha pequena como a nossa. E nesse sentido é que é uma mais-valia. Portanto, temos um modelo em que a investigação é feita, mas é feita com o intuito de aplicação médica de imediato. Se for uma ajuda para a telemedicina no futuro, é uma área com muito potencial. sobretudo para evitar a necessidade de tudo estar centrado ao nível do hospital. Mas neste momento, aquilo que procuramos é utilizar a tecnologia que possa ser um complemento aos tratamentos que estamos a fazer neste momento presencialmente no hospital. E estes modelos, estes projetos em vigor, podem ser replicados fora do país, fora da região, por exemplo? Estão preparados para isso? A Madeira pode, do fundo, exportar este conhecimento? Eu espero que o conceito seja um conceito que possa ser transmitido. Portanto, quando pensamos neste tipo de tecnologia, tem um projeto muito longo antes de chegar ao doente. Portanto, se nós pensamos sobre a estimulação cognitiva, ok? Portanto, faz o estudo, publica-se, mostra resultados, isto leva a um ganho de interesse. Haja mais estudos, mais projetos, mais publicações. Eventualmente, se cria um sistema que é patenteado, ou patente é comprado, eventualmente a indústria vai criar este modelo, e depois o centro que começou a investigação pode comprar a versão comercializada, por um preço muito mais elevado, e passado muito mais anos. Portanto, a nossa ideia é criar protocolos, protótipos que possam ser implementados já para o benefício do doente, devidamente validados, para mostrar a sua, devidamente, com eficácia demonstrada. Professor Sérgio, este modelo tem sido reconhecido lá fora, por outras instituições, por outras unidades de investigação? Nós temos tido vários contactos de clínicas de Portugal, continental e de outros países, em que se temos estado muito interessados pela nossa tecnologia, e, de facto, temos algumas parcerias com entidades terceiras em Portugal, que eles estão a utilizar a nossa tecnologia, que vieram a buscar os resultados dos projetos que nós implementamos cá. Isso pode chegar também a outros pontos, a outros países fora de Portugal? Sim, certamente, certamente. Mas, como o Jean-Claude diz, o processo da tecnologia médica é muito lento, e passar pela validação, depois, a parte da industrialização, ter um produto certificado, ou vender, e que seja aceito e comprado, depois, pelos parceiros clínicos, faz com que este processo, neste momento, seja inviável para nós. Portanto, uma parceria, como a nossa, que é mais flexível, académico, científica, com o Cesaram, permite, de alguma maneira, otimizar o processo. Certamente, nós tivemos contactos, gente que quer pegar nos produtos e tentar rentabilizar como produto comercial. Mas, neste momento, não é realmente o foco que nós temos. E aqui na região, há capacidade para alargar o leque de pacientes, o número de pacientes abrangido, por este programa. Depende que é, sobretudo, da parte tecnológica, da parte de acompanhamento. As tecnologias são sempre uma ajuda, mas não servem para todos. E acho que o que é, é mais limitativo, neste momento, é, nós, antes de fazermos, por exemplo, a transferência, como foi feita, na unidade de reabilitação cognitiva, do Cesaram, que tem as ferramentas ao seu dispor, temos que validar. Cada população diferente que nós tensionamos de usar com as nossas tecnologias, temos de validar. Isso leva tempo. Portanto, nós temos parcerias com a Casa de Saúde de São João de Deus, com a Câmara Pestana, com várias instituições da região, em que trabalhamos em diferentes populações. Mas isso leva um tempo, e depois de validado, e que certamente podem ser utilizados. Nesse sentido, de facto, há várias instituições na região que já se estão a beneficiar e utilizar as ferramentas, e não só o Cesaram. Há outros projetos a serem preparados neste momento? Falamos de quatro neste programa. Há outros? Sim. Nós temos aqui duas influências. Primeiro, o trabalho prévio, que nós temos, por exemplo, dispositivos já prontos, tecnologia, que queremos transferir. Portanto, falamos com os nossos parceiros clínicos. Temos um conjunto, por exemplo, de exergames, exercícios combinados com jogos para treinar a aptidão física à parte cardiorrespiratória. Tem um potencial muito grande que podemos trabalhar para transferir. Mas também depois temos o input que vem da parte clínica, em que temos novas necessidades. Portanto, e definimos lá novas ideias e novos projetos para serem desenvolvidos. Sra. Mónica, há muito para explorar na área da tecnologia, não só da neurociência, mas também de outras patologias. A tecnologia pode ser fundamental no futuro, pela sua experiência também por Espanha. Há aqui um potencial muito grande que temos pela frente. Sim, sem dúvida. E acho que mesmo a questão, a pandemia, a crise da pandemia, do Covid, mostra precisamente que como estas tecnologias são necessárias, viu-se muitas faltas de resposta a diferentes domínios e com certeza sempre há novos domínios para explorar, novas populações, já alvo que podem beneficiar-se e estou convencida de dizer que sim. Depois desta experiência pelo mundo da psicologia, do apoio nesta área, há outros projetos que têm em mente que gostaria de desenvolver também tendo por base a tecnologia? Sim, agora comecei a trabalhar nesta parte da perda estacional e acho que acontece um bocadinho com todos os projetos, imediatamente começamos a ter ideias se calhar para outros domínios, da parte da maternidade em geral, penso que há áreas muito interessantes que valeria apenas explorar. Ainda não tenho ideias concretas, mas penso que é um tema no qual eu gostaria de continuar a trabalhar, sempre aliado obviamente à parte da tecnologia que é a minha área principal de conhecimento. Estamos a falar de processos dinâmicos que vão mudando à medida também que a ciência vai evoluindo. Professor Ana Lúcia, no vosso caso também há outros projetos, além destes da reabilitação cognitiva pós-AVC. Há outras ideias a serem pensadas neste momento? Neste momento tivemos uma situação de problema que emergei do serviço de neurocirurgia que é as tarefas que são utilizadas para fazer cirurgias com o paciente acordado para remoção de temores, portanto as pessoas fazem a remoção demoral acordadas e é necessário monitorizar as funções cognitivas da área a ser intervencionada. Ainda se utilizam estas tarefas de papel e lápis, como devem imaginar não é muito fácil estar no bloco operatório a resolver tarefas de papel e lápis com a cabeça aberta. Algumas pessoas, alguns clínicos já utilizam o tablet ou o computador com essas tarefas de papel e lápis, mas nós descobrimos um grupo francês que começou a utilizar óculos de realidade virtual no bloco e com um potencial enorme para otimizar a cirurgia com o paciente acordado que é maioritariamente feita para as áreas de linguagem mas que a realidade virtual através dos óculos de realidade virtual permite apresentar tarefas complexas e neste caso como monitorização da eye tracking que está integrada nos óculos é possível ver em tempo real para onde é que o paciente está a olhar e mensurar o tempo de resposta que é muito importante neste contexto clínico portanto foi uma situação problema que nos surgiu há algum tempo nós articulamos com este grupo francês que tanto quanto sabemos é o único que começou em 2018 a levar os óculos de realidade virtual para o bloco e estamos a tentar obter financiamento para levar esta ideia adiante e não só com o serviço de saúde aqui do departamento de neurocirurgia da região autónoma da Madeira mas também juntamente com o hospital de Egas Menezes em Lisboa Doutor Jean-Claude para finalizar o facto da região da Madeira ser uma região pequena é importante o desenvolvimento destas experiências serve como uma espécie de laboratório para testar este equipamento estas tecnologias como é que estamos por comparação por exemplo com outras regiões da Europa Obrigado Gostei muito dessa comparação da Madeira com o laboratório porque efetivamente quando se pensa na investigação pensamos que temos que estar numa grande cidade e efetivamente estamos na ilha pequena da Madeira mas temos vantagens temos vantagens primeiro porque temos uma população homogénea e temos tudo utilizado num sistema de saúde que por excelência tem um sistema informatizado portanto temos informação clínica centrada no doente e esta proximidade entre a universidade e o hospital dificilmente consegue ser reproduzido em outros lados e temos aqui nesse sentido uma grande vantagem comparado com outros centros Muito obrigado pela vossa presença aqui esta noite no programa Uma Investiga foi o primeiro episódio de uma série de programas que a RTP vai emitir nas próximas semanas boa noite fiquem bem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto